E dá-lhe banlist Fala aí, gruque, bem-vindos a mais um vídeo de MetaReport da OCG E hoje estamos aqui mais uma fucking vez na Road of the King, certo? Pra gente analisar esse formato que, pô, deu uma virada interessantíssima E nota muito importante Rolou a banlist essa semana, até bati no microfone Rolou a banlist essa semana, certo? E, obviamente, o formato vai mudar E, como vocês sabem, se você não sabe, aqui no canal a gente fala sobre os torneios do Japão, OCG, etc, etc Muitos desses torneios que a gente acompanha A Road, ela pega um compilado muito grande Ela espera dar um período interessante Que nem aqui, ela compilou 78 decks que toparam de 18 torneios diferentes Então ela espera esses decks toparem bastante E acumular pra dar uma pie chart interessante E dar um escopo pra gente interessante do metagame Essa pie chart aqui é pré-banlist Mas é interessante a gente fazer esse paralelo Porque mostra pra gente que o Charlaments Ele tava numa crescente desde antes da banlist acontecer Então, muito antes, assim, muito antes não, né? Pouco antes da banlist virar E, basicamente, capar o splite Ela, assim, deu uma quebrada na perna legal Tirou bastante do poder do deck Tirar o sapo E, obviamente, tirou um pouco do que ele usava de combo Mas é muito interessante Primeiro pelo ponto Hulk Brax E, segundo, pelo ponto Charlaments Seguindo já direto pra aqui A gente tem um movimento muito legal No nosso meta, né? Que é o poderoso Tier Zero Cedendo espaço E agora aparecendo muito mais um formato Um formato dual, né? Um formato de dois Taeruns Do que, realmente, um formato de um Tier Zero Com o Charlaments pegando espaço dele aqui Seguido pelo Virtual World Que é muito interessante E do Shadow Que, assim, esse Shadow tá aqui Mas se você viu o vídeo passado Você sabe que isso aqui não é o Shadow É basicamente um deck de Fusion Good Stuff Que tem uma engine de Shadow um pouco maior Mas, na maioria das vezes, faz uso da Grama Faz uso de uma engine de Tiara Laments De Despia, etc, etc, etc Estamos aqui na primeira decklist E, cara, as tendências se seguem Obviamente, né? O metagame, ele continua girando Lembra que eu falei na semana passada O pessoal simplesmente tá desistindo de trocar Hand Trap Porque não valia a pena você trocar Hand Trap com o Splat Você tem muito volume de jogo A push da Normal Summon A push da Starter E, basicamente, todos os quatro Splits Eles são pushes alternativos Que vai pro seu Gigantic Então, não vale a pena O seu Gigantic, uma vez que resolve O Nibiru já não passa Você pode se dar o luxo De querer comprar múltiplas dessas Hand Trap Pra aí, depois, você, no seu turno Levar as Hand Trap também Tentando jogar E, se não passar, volta pra ele Ele vai jogar de novo Muito melhor do que isso É, coloca algumas Hand Trap Específicas Igual aqui O amigo, ele escolheu A Maxi, a Ash, a Ogre E a Imperme Que são as mais genéricas Que pegam todo mundo O que facilita também Muito na troca de Side Certo? Facilita bastante na troca de Side Melhora muito o Eldlet E esses decks mais periféricos de Trap Eles são muito recompensados Em formatos Que é muita Hand Trap desse jeito Porque, geralmente, você nunca vai conseguir Otimizar o deck 100% Depois do Side Você vai ter 3 Light Storm E, sei lá, 3 Twin Mas aí, no seu main deck Contra o Eldritch Você vai ter Crossout Perm Ogre Tá ligado? Você vai ter muita Nibiru Vai ter muita carta ruim No matchup de Eldritch Então, aí, o amigo aqui Ele fez uma Uma lineup decente até Foram aqui 3, 6 7 10 Hand Trap O que é suficiente ali Pra você ver pelo menos Uma delas O que não deixa você pelado Na maioria dos matchups, né? Ao mesmo tempo que elas são eficientes Se compradas juntas Só que indo pra Pra vertente de Dark Rule No More De Board Breaker Aqui, tendo um pouco mais de resiliência Na forma aqui da Monster Reborn E tal E aqui ele escolheu, cara Rodar a engine de Nimble Beaver Com esse Nimble aqui O Nimble Beaver Caso você não conheça É esse amigo aqui O Nimble Beaver É este amigo aqui A minha cara Tá tampando a cara dele Mas dá pra ler Quando esse card é normal Summon Você pode dar special De um nível 3 ou menor Nimble do seu deck Ou Grave Então Ele pode trazer Esse amigo aqui Esse peixinho Que eu esqueci o nome dele Ele pode trazer Esse amigo aqui Que é o Angler, né? Ele pode trazer E quando essa carta é enviada Da sua mão Ou o deck Para o Grave Você pode dar special summon De um nível 2 Ou lower Nimble Do seu deck Então, pô Interessantíssima Uma engine legal E por que o pessoal Tá escolhendo rodar isso aqui? Com a crescente usagem Das coisas de Shizo Da mecânica de Shizo Você mandar a coisa Do deck pro cemitério Não só no early Como no mid e late game É um pouco perigoso Porque do nada ali Você pode receber O Kel do O Kelback Que é quando uma carta É enviada da mão Do Grave pro cemitério Eles podem entrar special E o Kelback No caso ele pode dar bounce Ou pode reviver coisa Ou pode Simplesmente O oponente gera valor A partir daí Então você fazer com que Ele possa trazer Do deck Do deck direto Ou do cemitério Que te dá também Um grande game legal É um starter Que é uma alternativa interessante E aqui o Angler Ele comba Ele te dá um pouquinho Um layerzinho de camada Ainda maior Com o seu sapo O swap pode descartar o Angler E aí o sapo entra Envia pro grave E o Angler vai trigar Trazendo o Beaver E o Beaver vai trazer outro bicho Então dá um teto de combo Bem mais interessante Procurando onde comprar Os seus cards Visite aí Link na descrição A loja Diamond Storm TCG A loja que patrocina Os nossos torneios Aqui no canal Gril e o Guil Buscando um lugar Pra deixar o seu deck Brilhante Como diamante Visite Diamond Storm TCG Link na descrição Parceira do nosso canal E temos aqui O Tiara Laments Que o que mudou No Tiara Laments Basicamente Pra gente é o uso Do Mudora Que é esse bicho aí Que tá passando na tela Pra vocês nesse exato momento Que é o assassinozinho Basicamente esse monstro Aqui ele tem os seguintes efeitos O que é importante O efeito dele de interação Ele pode se banir Do grave ou do campo Pra voltar cartas do grave Pro deck A usagem dele subiu bastante Por conta da Mirror Match E você vê que essa daqui É uma abordagem de Tiara Laments Bem mais compacta Bem mais aquele Até escolheu Rodar menos Reino Heart Apesar de ser a sua Normal Summon Porque todos eles Vão milar basicamente E uma das suas Tiara Laments Hitando um deles Vai milar mais Então você quer aumentar As suas chances De milar outra Tiara Laments Outra Tiara Laments Que faça fusão E não exatamente O seu Reino Heart O Reino Heart Ele é um special do grave Você quer ter ele ali Mas como starter Através do campo E não exatamente Através de milar ele Com outros efeitos As vezes acontece Dele conseguir Encaixar o combo Pra você Mas é muito mais eficiente Você milar As outras Tanto que aqui a Shailene A Ralf Ennis A Meiru ele tá a dois Aqui eu acho que Exatamente pelo mesmo motivo Por ser uma Normal Summon E eu acho que uma contagem De oito delas É bem interessante É bem eficiente Continua naquela linha Da gente usar Aqui a Diviner Que é outra Normal Summon Que vai enviar eles pro grave E não só isso né cara A Diviner Ela vai enviar um deles Pro grave E vai milar três Como esse próprio Esse próprio Carta de X Que é o do Agui Do Mudora Eles vai ter essa interação De se banir E voltar a carta do grave Então Por começar a ter mais Mirror Matches né Aparentemente Está muito mais eficiente Usar esse tipo de monstro Que volta a coisa Do grave pro deck Fora isso A gente tem uma Toolbox Que continua muito boa E muito eficiente né Que é a Toolbox Usando aqui De Rank 4 né Porque todos eles São nível 4 E basicamente Todos eles são muito bons O Mudora basicamente Entra Special Esse aqui Entra Special Dando Bounce Esse aqui Entra Special Ressuscitando do grave Se eu não me engano O que eu tô falando aqui Parece que todos eles São reativos E na verdade não Você consegue por exemplo Vendo dois deles E qualquer Starter aqui Seja na forma do campo E na forma de uma De uma Meiru Que vai milar ali Alguma coisa do deck Todos eles trigam No seu próprio turno Então isso aqui tudo Essa Barone Que você usa Que é a sua Diviner Todas essas cartas São acessíveis No seu próprio turno Então esse deck É muito interessante Por causa disso Ele consegue colocar Uma board muito forte Muito opressiva Muito eficiente Ao mesmo tempo Que ele consegue jogar Mais seguradão Entendeu Todos eles são Hand Traps Entre aspas né Ao mesmo tempo Que todos eles Geram valor em algum nível E são eficientes Cara Isso aqui é simplesmente Muito forte Pro side deck Ele coloca aqui As Hand Traps E a Dark Ruler Que continua muito boa Até porque Esse deck aqui É um deck de montar board A usagem dessa carta Ela tende a se manter Mesmo no pós-banleash Porque na Mirror mesmo Do Tiara E no matchup de Tiara Ela é uma carta decente Obviamente a gente Não pode deixar de falar Da Next Play E a Next Play aqui Cara Esse daqui Já é pós-banlist Certo Essa Next Play Número 91 E a 92 Que a gente vai ver ali São já Ainda não virou mês Oficialmente falando A banlist ainda não vale Porém A gente sabe que os torneios Terceirizados Eles são feitos pela galera Ali entendeu E apesar da Next Play Ser um torneio Extremamente competitivo E fechado Eles tendem Sempre que vira banlist Eles tendem a Já aplicar banlist Porque não faz sentido Você ficar jogando No formato passado E a primeira coisa Que a gente analisa aqui É a dominância Do Tiara Lamins E assim Eu não sei se ele vai ser Um tier zero Porque ele é um deck Que é interessante É forte e resiliente Mas ele não tem Tanta resiliência Assim como o Splite Mas a gente vê Que obviamente Ele é uma das melhores escolhas Seguido pelo Shadow Que de novo é outro deck Que usa o próprio Tiara E o Eldritch Que é aquele jogo seguro Aquele deck Que é mais tranquilo De você usar Mais seguro de você usar O Splite continua bom Apesar dele ter perdido o sapo Você tem outras maneiras De colocar interação na mesa Mascarena A própria engenharia do deck Tem interação Então o deck Ele não tá ruim Ele só não vai ser mais tier zero Por conta do teto Talvez E isso eu tô falando Talvez Talvez reinventem o deck Daqui a pouco Ele tá dominante de novo Exocister Sky ABC Firme e forte aqui Lirilusk Spyro Fluanderize E esse Fluanderize foi longe Abisactor Madoshi E Marincis Pro top 7 A gente tem mais da metade Sendo Tiara Laments Um Fluanderize Que foi longe Guerreiríssimo E o Shadow Estamos no top 4 E o top 4 Foi Então o torneio Foi ganhado Por um Tiara Laments E a medalha de prata Foi um Tiara Laments E o Fluanderize Pegou o terceiro lugar Cara o Fluanderize Ele me parece uma call Muito interessante Vamos analisar essas decklists As decklists estão aqui Cara Muito tranquilo também De novo O cara que ele tá usando Porque o Mudora Você usar mais Mudora Faz sentido você usar Aqui a Spirit Exchange E a Trap Essa Trap Caso você não saiba Toda a Draw Phase Do oponente Ele revela O moço que ele comprou Você fala o nome Na Draw Phase Você fala o nome de uma carta O oponente revela Se for a carta que você falou Ele descarta Essa carta é absurda Fora que na ativação dela Ela busca pra mão Qualquer carta É que tem a Spirit Exchange No texto Então você ativa ela Pode pegar o Kelbeck O Mudora O Aguido Pode pegar qualquer um deles Então é bem eficiente Bem interessante E a sua Exchange Vocês sabem né Se os dois Se os dois Os dois players Tem mais de 15 cartas No seu cemitério Você ativa ela E você troca Os ambos trocam O cemitério com o deck Certo? Manda todo o deck No cemitério E as cartas que estão Do grave Voltam pro deck E nesse deck é bom Porque todas as Tiara Laments Vão ativar efeito Assim como Toda a sua Engine de X Tem o efeito De se banir E reciclar a carta Então esse efeito Sai de graça Você acaba fazendo 500 milhões de fusões E aqui o amigo Ele fez uma escolha Interessante Talvez né Que dá pra se dizer assim Ele escolheu Rodar aqui o Azeus E o Pro side deck Ele escolheu Rodar o vírus Skill drain É uma cópia Das one-off Da OCG Não sei porquê Não faço a mínima ideia Do porquê Que isso acontece Mas acontece E por fim O Flanderise E o Flanderise Ele é bem interessante Principalmente pelo shifter O Flanderise Ele parece uma calca Que vai subir bastante Esse formato Que eu comentei No outro vídeo Ele é consistentemente Inconsistente E apesar de você ter Muito pote Você ter as rotas Você ter o campo Ele brica Esse deck brica E esse é o problema dele Fora que a linha de play dele É extremamente Pouco versátil É extremamente Pouco versátil Então você não tem Não é legal De jogar com o deck Basicamente Você não pode Tipo O Robina Ele não vira Ele não vira Um spell trap removal Ele não vira Um deck bounce Diferente por exemplo Do próprio Tiara Que a sua Kictalus Ela é rota E ela pode enviar Coisa pro grave O campo Se você ativa o campo E joga depois Ele já quebra coisa O Flanderise Ele já não tem Esse luxo O máximo que você vai fazer É dar um Raiza Mas aí se você dá o Raiza Você não dá o Pinguim Então se você dá o Raiza Você tem que ter certeza Que esse Raiza vai ganhar Porque se ele não ganhar Não faz sentido você dar É melhor você ir pro Pinguim Então ele é meio esquisito Mas ele teca Relativamente bem Você vê que ele tá rodando Muita coisa Ele tá rodando aqui O Shifter Igual eu falei A Maxia A Ash O Gnir O Crow Ele roda o Book of Moon O Book of Moon Que é bem interessante Porque o Book of Moon Ele desliga A trap do Tiara Laments Porque você buca a fusão E aí ele não pode ativar a Metanoise Porque a Metanoise Você precisa controlar Um Tiara Laments Pra dar o efeito dela Então o Book of Moon Me parece bem interessante Mesmo de ser usado E tá aí o Flanderise bonitinho E por fim A gente tem mais um Tiara Só que esse daqui Seguindo de novo Aquela linha de redução De handtrap Mais volume de jogo Principalmente aqui Que a gente tem grama Eu acharia muito divertido Eu acharia muito divertido A grama voltar um Pra vocês Sabe só pelo meme Eu acharia muito divertido Eu ia gostar de acompanhar Ver vocês jogando De Tiara Laments Sem Maxi Com uma grama Pode me esculachar Eu só quero caos Eu sou agente do caos Eu sou comunicador do caos Aqui Igual ele tá falando Eles colocam como Shadol Mas isso aqui claramente É um Fusion Good Stuff Isso aqui não é um Shadol É muito mais Tiara Laments Do que Shadol Tem muito mais cartas De Tiara e X Do que Shadol Aqui A diferença é que ele roda Aqui a higienezinha Aqui na Construct A Shekinaga A Shekinaga aqui é usável Porque os seus bichos Aqui são terra Então a Shekinaga É realmente usável É uma carta boa De Yu-Gi-Oh E a Winda Esse deck Ele tem um acesso A Winda Muito mais fácil Do que esses outros Esses outros aqui Você precisa acertar O Beast Pra aí você fazer a Winda E ali não Você tem muito Shadol Geralmente você sempre Vai passar com a Winda Na mesa Winda Dragostapela E a Kikthalos Buscando a Trap Fora que A engine de patchwork Com o Guardian Chimera Que é algo que vocês Estão vendo aí Inclusive Eu não duvido Dessa engine Ser mexida na Manish TCG Eu não vejo tanta gente falar Tendo Vendo o Despair jogar Pra vocês E vendo o que Que essa engine Pode fazer Com o próprio Tiara Laments É um pouco assustador Porque o Tiara Laments Ele tira um proveito Dessa engine Muito melhor Do que o Despair tira Certo Ele tira um proveito Muito melhor Você ter um Tiara E uma patchwork É muito forte É insano de bom Fora que Nossa cara Isso é muito forte Sabe por quê? Porque a Tiara Laments Voltando o Edging Pro deck Garante que toda vez A sua patchwork Vai trigar É muito forte isso Cara É muito muito forte A sua Tiara Laments Te dá um grind game Assim que É coisa de outro planeta É coisa de outro planeta Então não faz sentido nenhum E aqui ó Coisa interessante Ele tá usando Summon Limit A maxi de side deck Não sei porquê 3 maxi de deck De 60 cartas Era mais fácil Colocar mais blowout Eu acho Mas é isso Vamos terminar esse vídeo Com chavezinha de ouro E a gente tem aqui A Copa 92 Infelizmente ela ainda Não tem deck list Mas o que a gente pode ver aqui É que o Tiara Laments Ele não vai ser um tier zero Justamente pelo que eu falei Ele não é tão resiliente Quanto o Splat O Splat ele continua fraco Ele continua bem fraco Em relação que ele tava antes Mas é um deck resiliente Mas o que a gente pode ver O que é interessante Da gente analisar Pelo teto dele ser um pouco baixo Todo deck quebra a board dele Por ele não ser o foco mais As pessoas deixam de usar handtrap E quando as pessoas deixam de usar handtrap O que que fica bom? Combo E aí a gente Liri, Lusk e Subi O Exorcister Que ele leva muita pouca interação O Exorcister ele leva pouquíssima interação Em forma de handtrap Ele é bem suficiente contra handtrap Altergeist tá aqui O Math Mac Machado Madosh Hiro Eldritch Thunder Synchron Skyflu Marincis Labyrinth E rica Então a gente tá vendo aqui Aquela parte do formato Onde as pessoas estão testando mais coisa Do que realmente jogando de algo Mas eu ainda acho Que esse formato vai ser marcado Por Tiaralamus Splat E provavelmente o Exorcister Continuando correndo ali Ali por trás Mas é isso Basicamente Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de se inscrever aí embaixo Pra acompanhar mais conteúdo Como esse O nosso formato tá muito mais interessante E você vê que ele já tava Developando em algo Que é muito mais Distante do Tiar Zero Do que a gente imagina E agora Debufando o Splat Vai ficar mais interessante ainda Porque o Tiaralamus Ele é um deck Extremamente bom Mas eu acho que Se você mira nele Aí já é um pouco problemático O Splat Ele Quando tinha a mira no peito Ele conseguia tankar Eu não acho que o Tiaralamus Com a mira no peito Ele consegue tankar não Eu não acho que ele consegue tankar Ele vai continuar sendo O melhor do formato Mas eu acho que De não vai ser dominante Igual Splat Nem ferrando Mas muito obrigado Por acompanhar o vídeo daqui Deixa o seu feedback aí Quem quiser virar membro Vira membro aí Pra ajudar a minha produção De conteúdo sempre Muito obrigado aí A minha embresia Um beijo no coração de vocês Beba água Fique bem Deus abençoe Grilomio Vazando Me deixa e não adianta procurar Se não sou um vizinho Ao seu olhar Estou perdido No meio deste caos Não me procure Não veja quem Eu me torei Neste lugar ruim Pra ser de salvar Me manter distância Se lembre de mim E tudo no que eu fui E tudo no que eu fui